Oi pessoal, vídeo vida real pra vocês. Hoje vou fazer um vídeo bem diferente, tá? Eu preciso sair, então vou fazer meio que uma transformação de lixo ao luxo, tá? Com vocês aqui hoje. Então eu tô aqui sem maquiagem, sem dignidade nenhuma, como diríamos, né? Preciso sair, gente. Então eu pensei em fazer esse vídeo pra vocês, já que eu ainda tenho um tempinho aí, tá? Um tempo legal pra me arrumar. Então vamos lá, vamos começar pelo cabelo. Deixa eu soltar ele aqui. Ó, enquanto eu falo, o meu ajudante tá ali derrubando o cenário. Cabeça! Ah, correu! Então, enquanto eu vou gravando, gente, ele apronta muito. Ah, agora ele veio! Fala oi, gente! Ô, pessoal! Oi! Ó, pessoal! Eu sou o novo amiguinho da minha mãe. Sou o novo filhinho da minha mãe. Não é, menino? Então é isso. Quando vocês ouvirem um barulho aí, não é externo, fundo não. É o cabeça. Então eu preciso dar um jeito nesse cabelo agora correndo. Revitalizar ele, deixar ele bonito, fazer umas ondas e ficar com ele como se eu tivesse acabado de arrumar. Então, o que eu vou fazer? Então eu vou pentear aqui o cabelo. Passar um finalizador, que é aquele tipo de finalizador que você pode usar no seu day after. O que eu vou estar utilizando é o Finish, tem resenha só dele aqui no canal. Esse aqui é da Prolice. Então, ele é em spray. Ele tem um jato direcionado. Eu gosto de usar ele porque eu pego a quantidade que eu quero. Dá pra usar ele de quatro formas diferentes, confere a resenha ali. Então o que eu faço? Eu só aplico bem por cima, sabe? Porque eu vou bater o secador nesse cabelo pra ele soltar e dar aquela aparência de escova, sabe? Pré-feita. E pra mim poder vir fazendo umas ondas e ele ficar mais bonito. Bom, amores, vamos lá. Eu vou estar utilizando esse secador aqui da IESIT BOMI. Então eu vou ligar ele e vou dar uns jatos aqui no cabelo. Eu acho legal esse tipo de vídeo porque essa é uma situação que toda mulher passa. Precisa arrumar o cabelo correndo pra ir pra algum lugar. Pronto. Bati um jato quente só na raiz do cabelo. Porque como eu não lavei o cabelo, gente, não tive tempo, né? Eu vou só revitalizar. Então eu bato o jato quente na raiz do cabelo pra secar bem. Principalmente se tiver um sozinho ou alguma coisa assim. Prontinho. Já consegui selar bem. O cabelo já fica bem solto da raiz. Então ele já dá mais aquela aparência de cabelo escovado, tá vendo? Ele já fica mais soltinho. Até o franjão já pega mais uma forma. Agora eu venho fazendo umas ondas bem rápidas. E o aparelho que eu vou estar utilizando é o Monestone. Esse aqui, ele faz o cacho sozinho. Então ele agiliza muito. Quando eu tô atrasada, eu sempre utilizo ele. Então eu vou ligar aqui e vou começar a ondular o meu cabelo. E essa é uma forma, gente, que, nossa, eu vou te falar, viu? Facilita muito a vida, né, gente? É bom fazer com mechas finas. Porque meu cabelo é bem grosso. Senão, não dá certinho. Pronto. Ó, eu gosto de ondular daqui pra baixo. Gente, meu cabelo natural tá grande, não tá? Tô tomando essa vitamina, que eu vou gravar vídeo já já pra vocês. Que é a Mulher Hair da Centrix. Maravilhosa. Vocês vão ver resenha no canal. Ó, esse aqui já fez. É só uma onda natural do cabelo. Aí depois eu vou levar o rosto, fazer uma maquiagem. Já vão vendo antes aí desse rosto poderoso. Ó, esse aqui também já tá pronto. Mexinha. Gente, e me disse, isso não é facilidade. E esse aparelho custa uns duzentos e poucos reais, tá? Convertendo, não é tão caro como a gente pensa que é. E aí temos essa aqui da duas mechas, eu acho. Minha bateria tá acabando. Eu quero ver se eu consigo mostrar o truque da frente do cabelo pra vocês. Que aí faz. Então eu peguei o meu Babyliss, que tá bem empoeirado. Esse é um dos meus Babyliss. Como eu falei, todos os meus aparelhos são da Iris Chibomi. Aqui, ó. Da Iris Chibomi. Intimidade é fogo, né? Olha essa cara, assim. É um pingo de make. O truque do franjão é simples. Separa teu franjão aí. Separou? Tem dificuldade de deixar a raiz lisa, os cabelos da frente liso? Separa uma franja mais fina do franjão. Que é essa aqui. Você vai elevar ela. Cuidado pra não se queimar nessa hora, amores. Vem com o Babyliss aqui, só na raiz do cabelo. Deixa um centímetro do couro cabeludo. E aí você passa um, dois, três, quatro, cinco. Você dá cinco giradas com o cabelo, sem tirar o Babyliss do lugar. Porque ele vai te dar essa ondulação. Essa ondulação é tudo que a gente quer. Fez isso. Voltei. Agora eu peguei a minha chapinha Diamond, da Iris Estiboumi. Então eu vou ligar ela e vou fazer o meu franjão. Terminar de fazer o acabamento dele. O que você vai fazer? Você vai pegar todo o seu franjão. Tá vendo que ele ainda tá levantadinho. Ele não vai baixar porque você não baixou ele. Não é a hora ainda. Separa o franjão. Separou? E vai fazer só isso. Pega a chapinha. E passa devagar. Quando chega na ponta, você dá essa curvada e desce devagar. Pode passar só três vezes. Não curva muito na pontinha, senão não vai dar o efeito que você quer. Pronto. Passei três vezes. Vocês perceberam? Aí, ó. O cabelo já selou. Pra dar um efeito bonito, um acabamento pro cabelo, você passa a chapinha por cima desse lado do cabelo que você já ondulou. Só pra alinhar bem. Pra tirar as marcações. Porque o meu cabelo tava amarrado. Agora eu vou soltar o cabelo pra gente ver o final de tudo, né? Aí ele fica assim meio podrinho. Meio que umas ondas. Só que não ficam ondas definidas. Deixa eu arrumar aqui, peraí. Ó. Gente, esse efeito que eu gosto, tá? Ele fica assim bem natural mesmo. Com um leve balanço. Não é um cacho, não é uma ondulação. É um cabelo assim indefinido. E é assim que eu gosto, tá? Acho que fica muito bonito. E esse é o resultado final. Então, gente, uma dica de produto aí que dá pra te ajudar muito no dia a dia, pra revitalizar seu cabelo, sem dúvida, é o finalizador Finish da Prolisa. Ajuda muito, como vocês viram. Eu ia tratar o cabelo, mas não tive tempo. Então, eu só dei uma revitalizada e ele já deu aquele volume, que o meu cabelo só fica com esse volume quando eu faço um tratamento e finalizo. Faço ondas, aí ele dá esse volume a mais, sabe? Mas, enfim. Se você quiser também encontrar o One Stone ou algum dos aparelhos que eu utilizei, você ganha 20% de desconto na sua primeira compra. É só clicar no link que eu deixo aqui embaixo, tá? E olha, gente, o cabelo fica muito bonito. Enfim, é isso. Eu fico por aqui. Não esquece de se inscrever no canal antes de deixar um joinha. E já assiste aí, gente, o vídeo do cronograma capilar baratinho que vocês pediram já tá no canal. Lá tem dicas de máscaras hidratante, nutritiva e reconstrutora. E eu também ensino nesse vídeo como potencializar uma máscara pra ser nutritiva, hidratante e reconstrutora, tá bom? Beijo grande, tchau, tchau e até o próximo vídeo.